. 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 Acho que foi errado, mantei o rosa. Mantei o rosa. Mataste a mim e o Nelson? Logicamente eu aproveitei para levantar os toques. Ai o rosa diz-me que és o Shadowplay a gravar essa porra. O Shadowplay é uma merda qualquer a gravar. Grava essa merda.